Fala galera, beleza? Aito aqui, e gente mano, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui o carro, né mano? Deu um policial aí que tem que pegar level 30, e mano, é o seguinte, eu tô aqui na conta do Marcelo Edu, fala aí Marcelo Edu E aí? Então mano, ele me deu a conta dele aqui, como eu falei pra lá, né? Ele me deu a conta dele pra eu tá gravando isso aí pra vocês e testar aqui, e é isso, bora lá! Então gente, mano, bora lá, na base dos policiais, né? Que tem que pegar level 30, ou 20 na real, e pra ter o carro tem que ter level 35, né? Sei lá, não sei, mas deixa eu turnar esse carro aqui, mano, bora lá! Ah, eu até me esqueci já de tanto tempo, ó, é 30, é 30, me lembrei agora, bora lá! Mano, que textura é essa, velho? Carbonizado aqui, velho, bora lá! Aqui mano, está a entrada, né velho? E mano, ele, ele mano, viciou aqui nesse jogo aqui, e conseguiu! Mano, deixa eu ver como entra aqui, né mano? Porque eu nunca testei isso, olha que louco, mano! Olha isso, gente, mano! Nunca tinha entrado assim, tá ligado? No outro vídeo lá, eu entrei com o Marcelo, né, usando hacks! Então mano, aqui está o Batmóvel que todo mundo quer ver, né? E mano, é isso, velho! Mano, esse jogo aqui tá ficando muito top! Mano, eu só queria que ele adicionasse um negócio aí de trocar, mano! Mas tudo bem, bora lá voltar em tranquilo, e nesse carro aqui, mano, olha que louco, gente! É sério, isso daqui tá muito da hora! E pronto, bora lá ver se ele tá, é rápido, né mano? Sim, mano! Nossa, bora ver, velho, bora ver! Ó, ó! Caraca, mano, bora lá, velho! É, 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 eu acho que é na mesma velocidade da SWAT, mano, se pá! É, é, eu acho que lá na Criminal Base, aquele outro carro é bem mais rápido do que esse, mano! Isso daqui eu tenho certeza, cara! Então, é, mano, bora lá! Ô, Marcelo, compra aí, mano, a Lamborghini pra gente fazer o teste da Lamborghini contra esse carro louco aqui! É, então é isso! É, gente, mano, eu até que gostei bastante desse carro aqui, velho! O Batmóvel aqui, mano, é bem da hora, mano! Eu quero muito conseguir ele, só que, mano, vai ser um pouco difícil, mano! Porque eu não tô tão viciado assim no Batmóvel, ok? Ah, tô aqui, ok! Vem, 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 vem! Ô, gente, olha essa skin, mano! É engraçado, velho! Porque, sei lá, mano, é uma skin, sei lá, diferente da minha, tá ligado? Eu não tô acostumado a usar, mas até que da hora! Tá, então, ó, bora fazer o seguinte... Hum, não sei... A gente vai fazer uma corrida, sei lá... Vem, 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 aqui, ó! Já sei onde a gente pode fazer, vem! A partir daqui, e até lá na rampa, ok? Não, na real, até a Ferrari! Até a Ferrari! Ih, mano, bora lá, velho, bora lá! E é isso! Calma aí! Calma! Aí, gente! Tá, eles nem sabem! Eles nem sabem! Tá, vai! Se ajeita aí! Eu tô falando que não sei! Ai, ai! Tá, vai! Um, dois... Se ajeita aí, Marcelo, o carro... O cara tá atrapalhando aí! Um, dois, três, e... Já! E ela... Tá, vai! Mano, ele consegue me passar, velho! Ele consegue me passar! Mano, a Lamborghini é bem mais rápida do que esse carro, mano! Esse carro aqui... É, 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 mano! É igual a SWAT! Eu acho que na mesma velocidade da SWAT, velho! Eu acho que é na mesma velocidade! Isso daqui, mano, eu não sei, velho! Esse carro aqui parece ser mais tanque, tá ligado? E... Não sei, mano! Não sei! Até que cabe quantas pessoas aqui, mano? Uma? É, não, duas, na real! E... É! Podia ter mais coisas, né, mano? Porque um carro de 750 de dinheiro, mano... Mano, por que não tem, velho? Por que não tem, hein? Por que não tem, hein, Marcelo? Por que? O carro devia vir com... Com a metralhadora! Então, mano, podia vir com a metralhadora! Podia vir com quatro lugares! Ia ser bem melhor, mano! Mas esse carro aqui, velho... Tipo a da... Parece aqueles carros blindados, tá ligado? Esses carros aqui... É bem da hora! Eu acho ele bom pra fazer machine, mano! Então, verdade, mano! Verdade! Tá, então bora fazer a última coisa... Ahn... É, bora lá, bora lá! Na prisão! Então, gente, mano... É o seguinte, velho... Ahn... O Marcelo ali, ele tá usando o motor level 1 agora... E eu quero ver agora, velho... Qual ganha! Porque esse daqui tá level 5 e o Marcelo tá com level 1... E eu acho que tá justo agora... Não sei, mano... Tá mais do que justo, né, velho? Mas bora lá! Se a gente aí, Marcelo, que eu vou tá contando... E aí... GG, ok! Então, bora lá! Um... Dois... Três... E... Já! Eita, pega! Vai, já! Vai! Mano, eu acho que o Marcelo não vai conseguir... Ou vai, né? Porque a Lamborghini, né? Ela pega a velocidade quando tá mais tempo... É, ele vai me passar, se pá! Se pá, ele me passa! Eita, pega! Eita, pega! Caraca! Muito bom, velho! É, gente... Eu acho que esse carro aqui é bem mais rápido do que a Lamborghini level 1, ok? Mas só que a level 5... Ela é... Ih, olha lá! Ih, olha lá! Ih, deixa pra lá, né? Bateu! Deu morta! Deu morta! Ai, caraca! Muito bom! Eu ganhei, mano! Que eu mito até quando eu não quero! Lol! Então, gente! É o seguinte... A Lamborghini level 1 é mais rápida do que esse carro... Eu acho, né, mano? Eu acho que é mais rápido do que esse carro... Mas é isso! Agora, mano, eu quero mostrar o spoiler pra vocês aqui, velho! Os spoilers, sabe? Aqueles negócios aqui que ficam atrás do carro... Tipo isso daqui, só que de outra forma aqui... Que você pode selecionar! Então, bora lá! O Marcelo entra aí no carrão aqui, ó! Então, gente, mano... Eu tava aqui, andando aqui pelo mapa de jailbreak... Aí, mano... Eu tava passando aqui... E do nada... Eu encontro essa passagem aqui, doido! Olha que louco, mano! Olha que... Mano, é sério! Eu gostei demais dessa passagem, mano! Olha isso, velho! Eu gostei demais! E... É! Mano, muito legal, mano! Gostei demais, velho! Olha isso! Bem legal, mano! Dá pra... Sei lá! Ficar escondido dos... Do... Dos policiais aqui... Mano, dá pra ficar escondido dos policiais... Os caras vão passar igual um louco, ó! Ó! Os caras descobriu! Agora eu vou prender! Eu vou prender na... Eu vou prender na... Eu vou prender! Eu vou prender! Eu vou prender! Prendi! Prendi! O cara vai ficar... O cara vai ficar... Vai ficar com raiva de você, Marcelo! Ah! Não, não, não! O que prendeu foi tu? Não, mas... Tomara que ele nem assista esse vídeo, mano! Tomara que ele nem assista esse vídeo! Então, gente! Bora lá continuar aqui! E eu vou estar mostrando uns spoilers pra vocês agora, ok? Eu vou estar mostrando uns spoilers e é bem da hora os spoilers! Cadê o Marcelo? Boa! Ele tá aqui já! Então, é o seguinte! Eu posso estar colocando aqui automático aqui na garagem automática! Só que eu não quero! Eu quero colocar lá na garagem mesmo, ok? Mano, eu tava level... Sei lá quanto! Level 4! Olha lá o cara! Pega a lâmpada! Ah, verdade! Gente! Aquele carro lá! O do policial de 750 mil! Ele não tá dando... Opa! Já vem outro cara aqui, ó! Vou prender, né? Pra tá ajudando o Marcelo aqui, ó! Pronto! De boa! Ninguém viu nada, meu gente! Ninguém viu nada! Bora lá! Eu vou estar pegando a lâmpada aqui! E os caras vão ficar bravos comigo! Então, mano! Vem! É, se eles assistem o vídeo, eu vou ficar com o live de mim! Mas, pelo menos, né? Então, bora lá! Então, gente! Então, os caras lá! Competindo... É... Corrindo de... De... De combis! Sei lá! Não, combi não, doido! Eu tô ficando loucão! De... Sei lá! Não sei o nome daquê! Caminhonete! É, caminhonete! Então, gente! Bora lá, mano! Aqui estão os spoilers! E o Marcelo deixou eu comprar, né, mano? Então, bora lá! O primeiro spoiler aqui é o 5 estrelas! Que é bem da hora esse spoiler, mano! Eu gostei demais, cara! Eu gostei demais desse spoiler aqui! E bora lá trocar a cor do spoiler, né, mano? Porque não pode deixar esse... Esse spoiler aqui, né? No meu caso, mano! Eu acho... Se pá! Se pá! Eu vou estar usando vermelho! Hum... Vermelho! Ou chroma, assim, ó! Chroma! Vou colocar essa cor aqui! Desculpa, Marcelo, por estar mudando, assim, a sua cor, né? Mas eu vou ter que mudar, porque... Esse aqui tá... Tá ficando top! Ó! 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 Top, velho! Top! Mano, pra mim nem carregou a textura, mas eu tô dizendo top porque tá top, tá ligado? Aí, ó, gente! Ficou muito top essa textura! E, mano... Eita! Os caras vão fugir tudo! Marcelo! Ai, caraca, mano! Eu vou prender todo mundo também, velho! Tô nem aí! Bora, bora! Ah! O cara... Mano, o cara voou, velho! Muito bom, velho! Caraca, velho! Tá, então, gente! A primeira aqui... Aqui, mano... A primeira... O primeiro spoiler novo é esse daqui! Cinco estrelas, ok? Que é bem da hora, mano! E eu coloquei a textura croma, né? Então, bora lá pra o próximo, mano! Que é o spoiler de Homem-Aranha, que é bem da hora, mano! Também, ok! Parece ser de Homem-Aranha ou, sei lá, esqueleto, tá ligado? Olha, Marcelo! Eu descobri uma coisa, mano! Eu acabei de descobrir uma coisa! Que o cinco estrelas é de policial e o hate lag é de criminoso! Entendeu? Não é os dois assim, entendeu? Nossa, agora que eu fui descobrir isso, mano! É, agora... Pronto, já sei, mano! Aqui foi o vídeo mostrando o carro e lá no outro, que vai ser o da criminoso, eu vou estar mostrando esse daqui, ok, gente? Então, mano, já deixa o like aí, mano! Obrigado a todo mundo que assistiu! E dá um salve aí, ô Marcelo! E aí? Ué! Então, gente, mano, eu vou estar mandando um salve aí pra galera aqui, ó! Ah, pro vídeo! Eu preciso falar que eu sou o Tuak, né? Porque os caras nem devem saber quem eu sou, velho! Então é isso, mano! E é, os caras vão achar tudo estranho, velho! Mas é isso, eu vou estar mandando um salve aqui mesmo, porque é assim mesmo, tá ligado? Os caras nem vão ligar ali! Os caras só ligam quando eu tô na minha conta, tá ligado? Mas, ó, salve aí pro LucasGamerBR, salve aí pro CraftGamer, salve aí pro RobertoGamer, salve aí pro CaioBetGayly, salve aí pro LucaBetGayly, salve aí pro... Salve aí pro João7anos, salve aí pro InzoiJS, salve aí pro Victor, salve aí pro MateusGamer, salve aí pro LucasOficial, salve aí pro OneEd dos Games, salve aí pro Lotus, salve aí pro Kawa, salve aí pro Marcelo Edu, que é o meu patrocinador de jogos, que ele fica me dando caixa, né? Quem quiser dar caixa, eu agradeço, ok? Então é isso, salve aí pro Gustavo, ok? Então é isso, mano! Obrigado aí, o Marcelo Edu, por tá dando a sua conta, por tá gravando esse vídeo, né? E lembrando que esse vídeo tá saindo por causa do Marcelo, ok? Então é isso, deixa o like, compartilha com seus amigos e, mano, é isso, bora rumo a 6K, ok? Então é isso, falôs e fui! Tchau, tchau!